tá vendo aqui pessoal esse aqui é o rastinho tá depois eu falar dele pra vocês o rastinho ele vem aqui quando é meio doido essa aqui entrada usb né vem aqui entrada usb cartão de memória micro sd então ele é o sistema de varredura né ele vem ligado aqui o jacarzinho para ligar lá na isso aqui liga lá nos fios de energia do contador lá né esse aqui liga no positivo esse aqui liga no negativo e esse aqui aperta para fazer a varredura e ele faz ele acumula todos os dados do do contador né ele pega toda todo o sistema do fio e pega o cobre dois cobre que vem lá do porte né e aí ele faz uma varredura e faz uma análise ver quantas vezes foi conectado algum fio lá se houve ruptura se o cobre houve alteração de todo o percurso dele a chegar onde ele tá tá certo então é o esse aqui é o maior sistema de detecção de detectar um de gato profissional depois vou falar sobre pra vocês então por que que inventaram o rastinho né acho que foi inventado pelos chineses os chineses né na china havia um grande número de de gato né praticamente sem 50% da população fazer gato demais na china então é o chinês começar a trabalhar no desenvolvimento dessa máquina e eles criaram essa máquina pra pra detectar gato né esse troço tão poderoso né depois foi emprestado pela hora e emprestar esse troço aí pra mim fazer esse vídeo né mas esse troço é tão poderoso né que quando ele quando ele bota lá no fio lá da sinergia ele faz uma varredura do fio que vem do porte todinho até chegar nele né então se houver né se o percurso do fio do porte até chegar no contador e antes de chegar nessa casa porque só interessa do porte até o contador tá certo então se houver alguma oscilação aqui no fio principal se houver alguma oscilação é o cobre tiver alguma alguma deficiência de auxiliação então o equipamento já detecta na hora então ele colhe todos os dados manda para o computador e ele vai apresentar isso aí com o juiz e o juiz vai bater o martelo né e você vai perder a causa tá certo nem consegue detectar gato e até até de ele consegue detectar gato na energia até três meses até três meses né você mexendo lá né o prazo que ele consegue detectar então é só uma dica aí é pro pessoal tá eu tô saindo assim é da astúcia do equipamento deles que o chinês cara os carros inteligentes mas como é que consegue fazer um troço desse então ficou alerta pessoal tá esse vídeo né a intenção dele não é ensinar ninguém fazer gato no canal eu não sei ninguém fazer gato no canal tá certo só o que eu ensino é conscientizar a pessoa que pretende fazer gato ou que tem o gato em casa para que ela tira o gato e ela esqueça gato porque assim ó às vezes o cara é até faz o gato né ele vê e sabe que o eletricista da empresa lá faz o gato também só que o problema é o seguinte aqui os cara que trabalha com esse negócio que nem eu trabalhei muito tempo e os eletricistas profissionais ele sabe de todas as tamanhas de gato então ele sabe como é que criou o gato não tem como certificar então se você for processado você vai perder realmente tá e pra isso que eu já botei um vídeo aí né do meu processo como é que foi o processo do inquilino foi um cara que usou energia lá né que eu vim de uma casa e não passei pelo meu não passei energia no nome dele e deu aquele rolo lá e nós transferimos ele não me nós transferimos o meu nome dele a mulher não a atendente não é apresentou a dívida que tinha né de gato que ele fez e aí depois de alguns anos né depois de quase cinco anos vem essa conta para mim pagar e vem um processo horrível né eu tô até pensando que alguém ajuda a pagar esse processo é oito mil reais tá certo pessoal mas se inscreve no canal aí tá bem que eu ganho um real tá pessoal se inscreve no canal vai ajudar a pagar o gato que aquele ordinário eu vou depois eu vou falar né o ordinário fez o gato lá na minha energia tá certo ele faz a auto-religação tá e eu já tenho tentado já resolvi não consigo com a com a rolar minha energia tá bom então é se inscreve no canal essa é a dica que eu tô dando aí pra vocês aí que tá querendo é pretendendo fazer gato que não compensa o processo é horrível né e você vai ficar feio na empresa tá bom pessoal muito obrigado pela presença um abraço tchau